Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre, é meus amigos, Cicred e Uniprime. Qual dos dois tem o melhor custo-benefício em manter? Como por quê? Não há necessidade de ter dois cartões, um do Cicred e um do Uniprime. E se fosse para escolher, qual dos dois tem mais vantagens, levando em consideração custo versus benefícios? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Pois bem, meus amigos, vamos fazer uma comparação desses dois cartões supremos da cooperativa. A cooperativa Cicred carrega o Mastercard Black, no caso o Cicred Mastercard Black, que é este cartão aqui, que é o cartão supremo do Cicred, de todas as cooperativas do Cicred. E já o Uniprime, que agora virou o Cisprime, ele carrega o cartão Black Supremo também da cooperativa. Vamos comparar, então, o Cicred primeiro e depois a gente fala do Cisprime, que era a antiga Uniprime. Bem, o cartão Cicred Mastercard Black, você contrata ele baseado ao relacionamento com a instituição. Você abre uma conta, tem renda compatível com o pedido do cartão e cada cooperativa determina as regras também para a contratação do cartão, pois várias cooperativas têm o seu dono. Então, o que pode acontecer é que em uma cooperativa você vai encontrar por 10 mil a solicitação desse cartão, atrelado a investimentos, 10 mil atrelado a relacionamento. Então, não dá para afirmar que o que eu vou dizer aqui para você, 100% são para todas as cooperativas, porque não é. Mas você tem uma base aí, que a renda mínima é 10 mil reais e o limite mínimo também é 10 mil reais. Anuidade do cartão é 750 reais em 12 parcelas. Dependendo da cooperativa, você não paga anuidade por alguma promoção de eventos locais ou também pelo clube do programa de fidelidade do Cicred, dependendo da sua cooperativa. 750 reais em 12 parcelas. Os adicionais têm 50% de desconto. O cartão te dá acesso ilimitado à sala VIP do lounge aqui, junto ao Cicred Mastercard Black, para o titular, os adicionais e 100% de visitas gratuitas para os convidados. Ou seja, ele faz parte dos três cartões do Brasil que são ilimitados os convidados. No caso, o Cicred, o Ciclob, Mastercard Black, Merit e também o Autos do Banco do Brasil. O spread do cartão é utilizado aí 1% para compras internacionais e o dólar praticado é o comercial. A pontuação do cartão é 2 pontos a cada dólar gasto e 24 meses a validade dos pontos. Um dos problemas do Cicred, que é muito chato isso, é a transferência múltipla de 10. Ou seja, se você tiver 19 mil pontos e chega uma promoção bonificada, a transferência no dobro, você não consegue transferir os 19 mil pontos. Só vai conseguir transferir 10 mil, porque falta mil pontos aí para você bater os 20, que seria o múltiplo de 10. Então esse eu vejo um problema grave aí no Cicred, que há anos que eu tenho conta com eles, há anos é assim, você só consegue transferir múltiplos de 10 para os parceiros Latam, Azul e Smiles. E o Shopping Cicred, que você pode trocar os pontos por dentro do site do Cicred de prêmios. Tá certo? Então esta é uma análise do Cicred Mastercard Black para vocês. Se você pegar aqui a anuidade de 750, não está caro perante ao que ele te oferece. Só de ter acessos ilimitados na sala VIP e o titular do cartão, e levar aí convidados e adicionais grátis, e o spread de 1% e o dólar comercial, ele é um ótimo cartão junto aí ao mercado de cartões de crédito. Ele aparece entre os 20 maiores cartões do país. E agora vamos para o Cisprime Uniprime Mastercard Black. O Uniprime Mastercard Black também, como o Cicred, depende da cooperativa para a cooperativa. A cooperativa Uniprime, no caso o Cisprime, livre admissão, você consegue abrir uma conta e solicitar o cartão. Renda mínima R$15.000,00, também depende de cooperativa para a cooperativa. O cartão supremo do Cisprime é o Mastercard Black também, ou seja, ambas as cooperativas, o Black é o superior. A pontuação desse cartão é 2,2 pontos a cada dólar gasto no crédito, e 0,7 no débito. O spread é 0% e o dólar praticado é o comercial. A validade dos pontos, 24 meses também. Os adicionais têm anuidade também, com 50%, mas a isenção do Cisprime Black se baseia a 20% do limite gasto no cartão. Então, se você gastar 20% ou mais do seu limite, você isenta 100% a anuidade do cartão, 3 meses de degustação grátis sem pagar anuidade. A anuidade do cartão é 12 parcelas de R$60,00, ou seja, R$720,00. Você pode transferir os pontos para a Livelo e o TudoAzul. Não tem pontuação mínima de transferência, dando aí ao Cisprime Mastercard Black uma vantagem bem alta, uma vantagem bem esticada, bem grande sobre o Cicred, deixando a gente mais confortável na hora de uma promoção bonificada para transferência. O cartão te dá acesso ilimitado à sala VIP do lounge aqui, para o titular, os adicionais e 3 convidados por visita. Neste caso, em termos de sala VIP, vai depender muito da família que você tem. Se é você e um filho, você e dois filhos, ou seja, esse cartão atenderia bem com o spread zero, dólar comercial, e ainda poder usar o débito e ganhar 0,7 de pontos. Ou seja, na conversão de pontos, o Cisprime é melhor. Na conversão do múltiplo cartão débito e crédito, o Cisprime é melhor. Na conversão do spread para compras internacionais, o Cisprime é melhor. Na conversão de acessos ilimitados à sala VIP lounge aqui, o Cicred é melhor devido a ele ser limitado 100% para o titular, adicionais e convidados. Ou seja, no caso do Cisprime, no contexto maior, ele tem mais benefícios, principalmente quando você transfere os pontos com a maior pontuação de 2,2 contra 2, e você não tem pontuação mínima de transferência ao parceiro. Ou seja, você não vai ter estresse aí na hora de transferir seus pontos porque não tem pontuação mínima. Então, o Cisprime Black é o melhor entre os dois em custo-benefício. Anuidade mais baixa e benefícios melhores que o do Cicred Black. Já há muito tempo, nós estamos alertando o Cicred que outros cartões melhores do mercado vêm crescendo. E o Cicred vem deixando de lado essa situação com o Black. Ou seja, desde quando o Cicred lançou esse cartão, a única mexida que eles tiveram foi aumentar o spread de 0% para 1%. Ou seja, ao invés de melhorar os benefícios do cartão de crédito, eles pioraram colocando o spread de 1%. Em contrapartida, os seus concorrentes como o Cressol, Cisprime, Unicred e Cicobi, eles deixaram como zero o spread do cartão e a pontuação é melhor que o do Cicred. Então, de todas as cooperativas, a pior pontuação de um cartão Black é o do Cicred, contra 2,2, podendo chegar até 2,5 dos seus concorrentes de cooperativa. E, neste caso, o Cisprime Black é melhor que o Cicred. Portanto, está aí para vocês uma análise dos dois cartões. Lembrando que os acessos ilimitados, a sala VIP da Mastercard Black, no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, sala VIP 1 e 2, são para os dois cartões. Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Ricardo Almeida, um grande abraço. Gabriel Ferreira, um grande abraço. Wanderson Moreira, um grande abraço. Vinícius Jensis, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.